Simplesmente o Roblox arrumou vários itens grátis e agora você pode pegar eles e tá utilizando na sua skin. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Rorquizinho de boas, tá bom, mano? E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero mostrar pra todos vocês, galera, que sim, dá pra gente conseguir três novos ou até mais itens de graça, mano, que antigamente não funcionava e agora funciona por causa da nova atualização do Roblox. Calma, sei que você tá bem curioso pra saber, mistério, é mentira isso daí, é verdade, cara. Eu só peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar, clique nele aí que vai tá me ajudando demais, beleza? Bom, pra você que tá meio perdido, não sabe o que exatamente tá acontecendo, recentemente o Roblox lançou aquela nova atualização onde a gente pode tá mexendo basicamente nos acessórios do avatar, digamos assim, cara. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Que no caso é essa atualização aqui, quando eu clico, por exemplo, no meu óculos, eu posso mexer ele pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, aumentar, diminuir ele de tamanho, enfim. Dá pra mexer em bastante coisa, tá, galera? E o que que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, temos itens do Roblox que antes ficava bugado e agora está dando pra tá utilizando. Vou mostrar, mano. E só pra vocês verem que é realmente de graça, eu acabei de criar uma conta chamada Aquele Cara Doce. A senha dessa conta é Roblox1234, se você quiser ficar pra ela. Mas, enfim, o que que a gente vai tá fazendo aqui, galera? Vamos clicar em mercado, beleza, mano? E os itens que estão bugados, no caso, a gente vai ter que vir personagens, vamos ter que descer aqui embaixo e colocar aqui, ó, preço menor ao maior. Colocando isso, a gente vai ter os antros, galera, exatamente, é retro, enfim, como você quiser chamar aí, tá? E basicamente, quais antros que a gente tem que tá bugado? Eu acho que a maioria tá bugado, tá? Então dá pra arrumar de bastante coisa, mas o que a gente vai pegar vai ser o Cavaleiro aqui, tá, mano? Aqui a gente sona o carrinho. Vamos pegar também o Lixo Robô, tá, mano? Adiciona ele também no carrinho. E aí, se você, por um acaso, tiver os outros antros que também tinha antigamente, você também pode. Por exemplo, vamos pegar esse aqui também, só de teste, velho. Deixa eu ver, aquele lá de pirata, do nada sumiu, eu não sei, às vezes ele volta, às vezes some. Também tem outros que depois eu mostro na minha conta principal, tá? Mas, por enquanto, tá ótimo, só esses daqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos comprar todos eles, tá, mano? Aqui, ó, vamos clicar em comprar, beleza? Esse carrinho até que é bem útil, tá? Beleza, comprei todos aqui. E agora, o que a gente vai tá fazendo, galera? Agora a gente vai pro aplicativo do Roblox. Segura aí. Beleza, galera? Entrando aqui no aplicativo, a gente vai clicar em avatar. E vamos, né, é claro, equipar os itens que a gente pegou, né, cara? No caso, eu só vou equipar o item da cabeça, tá? O restante da skin eu vou deixar com vocês aí pra tá fazendo alguma coisa bem mais interessante. Deixa eu só aqui, basicamente, tirar o cabelo de Bacon Hair, né, pra não ficar atrapalhando. E a cabeça eu quero a normal, mano. Tem como deixar a normal, Roblox? Muito obrigado, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou tá vestindo vai ser o capacete de cavaleiro. Que quando a gente equipa, galera, basicamente fica desse jeito aqui, né? Vocês podem ver, completamente bugado, né? Como a gente faz pra tá arrumando isso daqui? Muito simples. Vamos clicar aqui nos três cisquinhos, né, mano? Você pode ver debaixo da minha cabeça aqui, tem esses três cisquinhos. Clicando nele, a gente vem aqui, ó, no chapéuzinho do lado, beleza? Clica aqui nele e agora a gente vai tá arrumando, tá, galera? Eu vou deixar numa posição bem legalzinha aqui pra gente ver. Mano, Y pra cima e pra baixo. Vamos subir um pouco mais ele. Ó, ó, olha o tanto, mano. Olha o tanto que já ajeitou, né, cara? Ajeitou demais, tá? Eu tô vendo que ele tá bem pequenininho pra essa cabeça. Talvez se a gente aumentar um pouquinho mais ele, velho, e talvez chegar um pouquinho mais pro lado, né, mano? Aqui é o X aqui, mais ou menos, pra cá. Eu não sei se tá torto, eu não sei se tá retinho, enfim. Acho que assim tá bom. Vamos aumentar um pouquinho mais ele, galera? Ó, beleza, aumentei um pouquinho mais. Vamos aumentar mais ainda, porque, meu Deus do céu, a cabeça desse bicho aqui é enorme. E tá lá, galera. Eu acredito que a gente conseguiu arrumar o capacete, tá? No caso aqui a gente pode mexer um pouquinho mais o X aqui, talvez mais pra cima, talvez, cara. Pra ficar um pouquinho mais pra cima, né? Vamos dar um aplicar e olha só como que ficou, galera. Um milhão de vezes melhor do que quando, né, você só pegou ele e equipou, né, mano? Você simplesmente arrumou o item e ganhou praticamente um item novo aí de graça, tá? E aí, né, é claro, a roupa eu vou deixar pra você mesmo, tá, mano? Criar do jeito que você achar melhor. Eu só tô mostrando os itens mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês como que fica dentro de jogo, galera. Olha só, eu já tô aqui dentro e basicamente vocês podem ver que fica totalmente certinho. e a foto dele também vai ficar certinha, tá? A galera, às vezes, até vai se espantar falando Ué, por que que seu capacete fica certo na sua cabeça e na minha não fica? E vocês podem ver, dá um item até que bem legal, principalmente se você utilizar sua criatividade pra continuar a skin, beleza? E voltando aqui pra Avatar, basicamente a gente tem outro item aqui também, tá, galera? Aqui no caso, se a gente clicar aqui em acessório, vem aqui, mano, nós temos o do Junk Box, né? No caso aqui, ó, o Junk Bot, né? E basicamente vocês podem ver Ah, Mr. Esse daí até que fica certo. Mais ou menos. Mais ou menos. E também dá pra gente mexer nele e fazer um item completamente novo, tá? Clicando aqui, clicando lá, mano. O que que a gente pode fazer? A gente pode curvar ele, galera. E olha só que legal que a gente pode fazer aqui, mano. É Z, né, no caso. Ó, olha só isso aqui, cara. Dá pra gente transformar literalmente em outro item, tá? Dá pra gente também aumentar mais ele aqui, velho. Mano, será que dá pra ficar só com a cabeça de... Olha isso! Meu Deus do céu, o que que eu tô criando aqui? Calma, galera. Meu Deus do céu, cara. O que que eu tô criando, velho? Pera, ó, aqui é pro lado, pô, tá? Então é pra esse daqui que a gente tem aqui, ó. Vamos descer tudo aqui, mano. Olha só, cara. Velho, mano, a gente descobriu a Headless Head de graça aqui, cara. O que que é isso, mano? Tá, ó, ó, esse aqui foi o máximo, né, galera? Infelizmente, o máximo que ele vai é realmente só isso daqui, tá, mano? Infelizmente, não vai mais. Se fosse um pouquinho mais pra baixo, dava pra gente ter uma Headless Head, hein, cara? Mano, esse... Ah, o X já foi tudo também, né? É, galera, realmente, eu acho que Headless Head de graça ainda não tá podendo, hein, mano? Mas tá aí, ó. A gente já criou completamente um novo item. E, cara, quem vê isso aqui vai falar que é realmente um novo item, tá? O que a gente pode fazer aqui, no caso... A gente pode ver em cabeça e corpo. Talvez mudar a tonalidade da cabeça, mano. Ó, vamos ver. Se a gente colocar um preto aqui, mano... Ah, olha só, galera. Caraca, mano. Velho, não, esse aqui ficou muito bom, cara. Mano, deixa eu ver. Caraca, não. Vamos entrar no Natural Disaster Survival, cara? Que eu quero realmente ver esse aqui, cara. Mano, será que a gente conseguiu criar uma Headless de graça? Eu não acredito numa coisa dessa, não. Cara, é praticamente uma Headless, né? Se a gente pintar aqui também meio branco, né? Enfim. Cara, ficou bom. Ficou realmente muito bom. E sim, galera, todo mundo que vai ver isso aqui vai falar... Meu Deus, que cabeçona é essa de robôzão é essa, velho? Que que é isso, mano? É bem legal e bem engraçado, tá, galera? E sim, chama atenção, tá? Por incrível que pareça, ó. Eu não tô nem com a minha... Tipo, eu não tô nem com a minha conta principal. E a galera já tá falando... Oxe, que que é isso, mano? Que que esse cara tá fazendo aqui? É o tamanho da cabeça do cara, mano. Então, pra vocês verem. Item de graça que ainda chama atenção, galera. Olha só. Que bacana, né, velho? Bom, galera. E agora eu quero basicamente, né? Mostrar pra vocês o outro item de graça que muita gente também tem na conta. Vê se você não tem na sua. Que é basicamente isso aqui. Clicando aqui em acessórios. Vindo em acessório de cabeça. A gente tem esse acessório aqui. Daquela pirata, mano. Eu não sei se vocês pegaram isso aqui. Se vocês pegaram, também dá pra modificar ela. Clicando aqui, né? A gente vai vir aqui no chapéuzinho. Clica nele aqui. E agora a gente vai tá ajeitando pra essa cabeça aqui, né? Meu Deus, eu já comecei fazendo tudo torto aqui, velho. O Y é pra cima, beleza. A gente tem que aumentar de tamanho, né? Porque, enfim, né? Olha só, velho. Vamos aqui um pouquinho mais pra cima, talvez. Um pouquinho mais pra baixo. Pra baixo tá bom demais, tá, velho? Eu acho que assim tá bom, hein, mano? Acho que dá pra gente chegar mais pra frente. Mas aí vai ficar bem estranhão. A gente chega um pouquinho mais pra trás pra ficar bem legalzinho. E tá lá, cara. Olha só. Mais um item aí, cara. Que, velho, fica totalmente bugado. E você arrumando, fica o item bem, mas bem bacana. E é de pirata, é bem bacana mesmo. Você tá utilizando isso aqui, por exemplo, pra fazer fantasia de Halloween. Enfim, como você preferir, galera. Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo é ficando por aqui, beleza? Cara, como eu falei pra vocês. Essas ideias aqui são todos itens grátis, tá, velho? Tem bastante Antrim aí. Você pode ficar mexendo. E sim, são itens grátis que ninguém utilizava. Por quê? Porque ficava bugado, galera. Agora não. Dá pra você arrumar e ficar um milhão de vezes melhor seu skin. E você fazer skin de Halloween, por exemplo, de Cavaleiro. Skin de Halloween, por exemplo, de Pirata. Skin de Halloween, por exemplo, velho. Do robô lá, mano. Com a cabeça lá totalmente estranha também. Dá pra você fazer vários tipos de skin, tá? Também dá pra diminuir os itens. Faz um negocinho assim na cabeça. Fica bem, mas bem engraçado, tá, galera? É isso daí. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!